região metropolitana de Belo Horizonte. Mais um caminhão precisou da área de escape do anel rodoviário aqui da capital. Essa é a sétima vez que o local é usado para evitar acidentes. Vocês viram aí que o caminhão precisou usar a área de escape com britas na região do bairro Beto.